O grupo se preparava no estádio Nazarenão, em Goianinha. Tiago era uma das apostas do Palmeira para o segundo turno do Campeonato Potiguar. Agora está melhor impossível, né? Nós conseguimos vencer o Globo, que era o líder do campeonato, tinha perdido para ninguém isso. Deu uma motivação a mais para nós, né? O jogador foi abordado pelos agentes de polícia civil para o comunicado sobre a prisão ainda durante o treino. Notícia recebida com surpresa e nervosismo por colegas de time e equipe técnica, que exigiam a saída da imprensa do estádio. A prisão preventiva do jogador foi decretada porque ele ainda é apontado como participante de um assalto cometido em uma casa de praia de um casal de policiais civis em fevereiro do ano passado. O assalto foi na praia de Barreta. No ano passado, Tiago chegou a ficar preso durante três meses pelo mesmo processo, mas havia conseguido o relaxamento da prisão e respondia em liberdade. Há dois meses, havia retornado aos trabalhos no time.